Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Vender um tênis de presente Falou que a botina não combinava com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e falei que o coração sente Vá pro inferno com teu amor Deixa de ser pião, ouvir mão, não me ouvir, amor Não deixe não, não deixe não Deixar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Deixar o meu forró, o meu moldão, meu violão Não deixe não, não deixe não Deixar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que fale isso, não O arroja, mãe O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Meu Deus do céu, não deixe não Deixar a borrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Pra que isso, pra que isso, pra que isso O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações É bicho Eu que investe Lequinho Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, bebendo e sofrendo, comendo o povo que o diabo amassou E o pior que fui eu quem traí, fui eu quem perdi a pessoa amada Luciante, fraco demais, perdi a cabeça, fiz a borrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não, não deixe abaixo Pra que isso, desfilar, cachetar, ouvir na minha cara Pra que isso, já não passa o bando de azuis sem sono Pra que isso, me pijão, me milha, me trato, afeto, lixo Pra que isso, pra que isso, pra que isso Desfilar, cachetar, ouvir na minha cara Pra que isso, já não passa o bando de azuis sem sono Pra que isso, me pijão, me milha, me trato, afeto, lixo Pra que isso, pra que isso, pra que isso Abre quem é sucesso, meu patrão É bicho Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Nosso querido prefeito, Paulo Falcão Robinho, secretário de cultura Alô, Jaquinho, Jackson Souza DJ Willian e toda essa equipe maravilhosa Pra que brigar, se a gente nunca larga a vida Pra que todo esse desespero, se você sabe que na hora H Você desfaz as vales e tudo volta pro lugar Vem, 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 vem vencer o rosto Encole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Apaga logo com essa briga tola Com mais amor e menos roupa Pra que todo esse desespero, se você sabe que na hora H Desperce o rosto E gole o choro Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz Vem, 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 vem Apaga a luz Desconta a raiva Apaga logo com essa briga tola Com mais amor Apaga a luz e vem deitar Com mais amor e menos roupa Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque ela assim que ela me chamava O apelo e nunca Abre que é sucesso e vem Com Wesley Divulgações Com Wesley Divulgações Como não é segredo entre as redes Que o meu término é Você está arrumando o que ela revirou E sentimento perdente Me senti bagunçando a minha mente Cara de pão, Daniel, tudo junto A galera de Madre de Deus Alô, Alas, estamos juntos, legal Eu sei que eu poderia ter Complicado Que não tivesse Alô, Alas, estamos juntos, legal Uma pessoa do passado Aceitar essa situação Tomou a prova de amor Mas eu preciso de você Me faça só, mas um favor Vamos você ver! Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava Um apelido carinhoso e mais difícil de esquecer Ainda não me chame de neguinho Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava Um apelido carinhoso e mais difícil de esquecer Vou dar forte abraço Eu sou a galera que é só um sucesso Padre que é um sucesso Meu patrão Tamo junto! Cajutiba Abração pra galera de Cajutiba A galera de Fera de Santana Meus parceiros de Madre de Deus Marcando presença Alô Fernando! De 11, meu amor Breni, vem! Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou E o quê? O mesmo corte de cabelo Tentou Vou lhe dizer onde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você Vem comigo! Ela quase tentou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distanciada Quase É de vir de volta Daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar desse É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar desse É uma minha outra dele Puxa e vem comigo Vem! É o meu tom Sem ideia Ela tentou Puxar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou lhe dizer onde Ela errou Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distanciada Quase Foi de vir de volta Daqui até partir Vou cantar, negão! Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar desse É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar desse É uma minha rocha Abre que é sucesso, meu patrão Vou lhe comigo Rota de escrava Wesley de vocações Wesley de vocações Juninho, vamos fazer mais sucesso Vamos fazer mais sucesso, lequinho Fazer assim, ó Vamos dedicar essa, Juninho A toda essa galera bonita É o meu tom, o CD Eu descrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trajo É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão E com atenção Eu descrevi Toda detalhe com quem se trair Só lá no fim Eu sou louco, pirado Com o sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vou ler o texto inteiro Ela tem tua boca Tem o teu olhar Se eu te conheço E agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem muito mesmo Amor, eu te traí Com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Com o teu batom Eu descrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trajo É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão E eu descrevi Cada detalhe com quem se trair Só lá no fim Você vai saber Por quem comigo Eu sou louco, pirado Com o sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vou ler o texto inteiro Ela tem tua boca Tem o teu olhar Se eu te conheço E agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem muito mesmo Amor, eu te traí Com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua roupa Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O Wesley Divulgações 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 Puxa a vida O sócio com seu batom na camisa Os meus olhos vermelhos no centro Se esse sujeito Ó que casa vazia Não se imaginou E sucedia Depois que eu plantei tanta dor Goste demais do olhador Goste demais do olhetor Nesse amor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber O que eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é da novinha Que não teve dó O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Alô, Luciano Tamo junto, meu parceiro Estourado Ó que casa vazia Não se imaginou E sucedia Goste demais coletor nesse amor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu quero ver a galera Cantar comigo E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é da novinha Que não teve dó É que o navio A galera do Biribol Notícias Tamo junto O homem que é sucesso Meu patrão Cole comigo Botas gramas Eu tô no CD É pra mamãe É bicho A bicha pesada Poco de água na mão A sua ressaca Entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo Que eu prometi não fazer Vem, 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 trabalho E todo eu liguei pra você Vem, 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 vem Ou pode ser Esse hábito seja frequente Vou bebendo Eu vou beber de novo Já te ver, meu irmão Eu vou beber de novo Já te ver, meu irmão Do sofrimento Vou me esquecer Mas o processo é lento O gole, gole O coração doendo E cada pote eu vou te amando Arroja, né? Wesley, divulgações Wesley, divulgações Fabri, que é sucesso e fim Eu tô no CD Ao vivo Relaxa, você tá na mim Eu tô em chiqueiro Larga de bici Nosso caso é sério Me entrega logo O teu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo O teu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tu precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá vindo Eu tô te amando Mas qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Te agulimpa Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha O Novinha O Novinha O Novinha Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra O Novinha Abre que é sucesso E vem O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá vindo Eu tô chapando Mas qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Thiago Lima Apaga uma luz Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Ô Valtinha Obrigado Abre que é sucesso E vem Ô Valtinha É bicho Viva de mal Ei Juninho 110 Estadinha de Amelo Rodrigues Tamo junto Juninho Segura 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 Olha só Gostaria de agradecer Primeiramente a Deus Por ter nos dado Essa oportunidade De tá aqui nos apresentando Na lavagem do Cruzeiro 2018 Em nome da Prefeitura Municipal Diamela Rodrigues Nosso querido Prefeito Paulo Falcão Alô Robinho Nosso secretário de Cultura Jackson Souza DJ Willian Forte abraço Olha só E quem quer ganhar o CD da L4 aí Chambulim L4 falando de amor Abre quem é sucesso Meu patrão Vem É o Tom É o Tom CD Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que o teto não se trouxa É que o problema que você tem Tem um beijo gostoso e quente Seu jeito na cama me rende Olha só faz me chama Uma pegada que diz grama Me diz amor como te ama Um beijo gostoso e quente Seu jeito na cama me rende Olha só faz me chama Uma pegada que diz grama Me diz amor como te ama Roçando gostoso comigo Obre quem é sucesso Meu patrão Vem comigo Roda de esgrama O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Buscando seus apaixonados Tão sofrido pra sempre Vem comigo Vem comigo A mão no copo O cotovelo no copo É bicho O seu João Roberto Rodrigues 2018 Lavagem do cruzeiro Vem comigo Cada foto que eu olho Ou adoro se eu tomo Eu tomo um golo e choro Eu tomo um golo e choro Minha vida parou Fica delando Aí eu vou bebendo Seu João Vem comigo Vem comigo A mão no copo Me deu vontade Desliga Desliga logo Desliga logo esse wi-fi Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Onde que eu sou O Wesley O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Sempre fui guerreiro Vou te falar Vou te falar Foi a lona com o teu Seu amor Me pegou O seu bateu uma sorte Com o teu amor O seu bateu uma sorte Com o teu amor O seu bateu uma sorte Com o teu amor Arrocha e decou O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações E sempre fui guerreiro Mas fui de primeiro Vivi indefenso O coração perdeu Uma lutazinha A defender Vem ter a vida de solteiro Quero ser santeiro Estar contigo Na minha cama Juntos com o ladinho E fica a noite Vem gransex Na banheira Vou te dar canseira Já quero do início Até o fim E fico a te olhar Fico a te olhar Vou te falar Foi a lona com o teu Seu amor Me pegou O seu bateu uma sorte Com o teu amor No acalteou Me encalteou Foi a lona Seu amor Seu amor Me pegou O seu bateu uma sorte Com o teu amor No acalteou Então te ouve E sempre fui guerreiro Mas fui de primeiro Vivi E coração perdeu Uma lutazinha A defender Vem ter a vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos com o ladinho E mesmo a noite Teira Segue Na banheira Vou te dar canseira Quero do início Até o fim E fico a te olhar Fico a pensar Vou te falar Foi a lona Com o teu Seu amor Me pegou O seu bateu uma sorte Com o teu amor No acalteou Então te ouve Seu amor Me pegou O seu bateu uma sorte Com o teu amor No acalteou Então te ouve A rocha gostoso O neguinho Alô lindo Vamos junto moleque É o meu tom CD Óperão de cedês Alô junho cedês Somos juntos Vamos cantar Vem comigo Vem Eu Ollie Amém